Mais um super vídeo cheio de informação da Coreia Blockchain Week de 2024 E agora com Adelabs, vou mostrar pra vocês tudo que eles anunciaram lá na KBW de 2024 Onde o CEO divulgou várias informações preciosas pra gente Então eu consegui extrair muita coisa Vai ter muita novidade nesse vídeo pra você ficar ligado Porque vai ter muito game novo pela Adelabs E se você não tá fazendo airdrop dela ainda, eu também vou mostrar aqui pra vocês Então fica até o final desse vídeo pra você entender tudo que vai acontecer na Adelabs Até o começo do ano que vem Então salve escamadinhos, soca o dedão no gostinho, se inscreve no meu canal Compartilha esse vídeo pra todo mundo Porque só aqui você vê tudo da Adelabs e de todas as outras blockchain e gamify que tem aí E bora na telinha do meu computador pra você ver todas essas novidades da Adelabs, tá? Eles fizeram um WAM aqui com recap, mas eles não postaram nada aí de recap lá no seu sub-staques Que é como se fosse o médium da Adelabs, tá? Eles gravaram aí de uma forma meio que ruim, meio travando ali Não deu pra entender muito bem no vídeo Por isso que eu já separei aqui todas as novidades pra vocês Já grifei, então eu vou deixar aqui de ladinho Que enquanto rola esse videozinho aqui do CEO falando tudo lá na KBW Eu vou ler os pontos importantes que eu destaquei aqui pra vocês, tá? Tem muita informação alfa aqui pra você que tá fazendo airdrop da Adelabs, tá? Se você estiver fazendo airdrop da Adelabs aí, igual eu estou fazendo focadíssimo Todo dia fazendo check-in diário Todo dia jogando Rumble Racing Stars Todo dia jogando Giga Shedbet Se você não tá ligado, é o joguinho de Baseball Que a Adelabs fez no Telegram E eu vou mostrar pra vocês aqui também a rebatida Se você tá fazendo tudo isso, acumulando seus pontos Fica ligado que logo logo vai sair aí esse airdrop do token game da Adelabs E tem muita coisa acontecendo Se você não tá ligado Volta nos meus vídeos aqui Vem na lupinha do meu canal Depois de você se inscrever E coloca aqui, ó Adelabs Que aí você vai ver todos os vídeos que eu já fiz da Adelabs Te explicando todos os airdrops E também de todos os jogos anteriores Que eles já tinham divulgados E agora eu vou trazer os novos jogos Que eles estão prometendo Pra você já ficar ligado E se começar a se posicionar na Adelabs, tá? Então aqui você vai ver tudo isso Tem muito vídeo da Adelabs aqui E dos jogos da Adelabs Tive que dar uma pausinha rápida Por causa da Alexa Então todos os detalhes da Adelabs Vai tá aqui nos meus vídeos Pra você começar a farmar esse airdrop Inclusive a bug bag aqui Que dá 10x a mais pra você Dos pontos aí da Leaf Points Quando você completa as missões Se você fizer a sua bug bag direitinho ali Você consegue pegar muito boost de pontos E se você tiver o Adventure Pass da Adelabs Se você tiver a coleção de NFT do Meta Boats Você também ganha muitos pontos, tá? Então fica ligado nessas paradinhas aqui Que eu já trouxe em vídeos anteriores Pra você poder ganhar mais pontos no airdrop, tá? Eu tô fazendo tudo, ó Já fiz aqui a roladinha da Adelabs Se você não tá fazendo a roladinha da Adelabs Faça Porque você tem chance agora ainda De ganhar a Adventure Pass Eles já deram Token Shy Eles já deram Jumbofone Eles já deram muita coisa aqui E ainda você tem chance de ganhar o Adventure Pass Esse NFT aqui, ó Que se você colocar em stake ali E se você upar o level dele Você ganha airdrops dos jogos da Adelabs, tá? Quando eles fazem NFTs Demorou? E também vai ter uma locação de tokens game aí do airdrop Pra galera que tem o passe, tá? Então tô resgatando aqui meus pontos Tudo bonitinho Ah, o Giga Shedbat eu ainda não fiz Então vem fazer comigo rapidinho aqui Antes de você ver o recap da KBW News Vamos aqui no Joguinho do Giga Shedbat Eu já fiz o meu login diário aqui, ó De pegar o Daily Chance Então eu só tenho que completar agora, ó Uma partidinha aqui Aí eu faço a partidinha aqui Que é 3x de energia Faço ela rapidez aqui Vamos ver se hoje eu estou a rebatida matadora Vamos ver se a gente faz um Rummy Run hoje aqui Bora lá Eu sempre dou um cliquezinho antes Pra testar a rebatida aqui, ó Tá atinindo Vamos aguardar ela tacar a bolinha E... Xablau Nossa, que tacada feia Ah, out Foi out Eu nem tento jogar de novo Eu não tô conseguindo ficar no ranking do Shiga Shedbat Eu só tô fazendo ali O necessário pra completar a minha diária aqui, ó Completou a diária Então depois você volta aqui, ó GBC Quest Pega mais 20 mil pontos Tô fazendo todas as missões direitinho Pra eu resgatar os meus pontinhos Tô quase chegando em 7 milhões Devo tá ali entre o top 100 Se você quiser participar Link no comentário fixado Se você entrar aí pela minha perninha Você não é obrigado a entrar pela perninha Mas link no comentário fixado Você vai participar do airdrop da The Labs Ainda dá tempo de você começar a ganhar suas Leafs Points aqui E se você entrar pela perninha Você ganha mais Leafs Points Então vai tá no comentário fixado o link Pra você participar, demorou? Agora, sem mais delongas Vamos aqui ver o recap Eu vou deixar rolando esse videozinho aqui E vou levantar os pontos mais importantes Do que o senhor falou, tá? É o seguinte A The Labs tem três jogos Um já lançado Que é o Rumble Racing Stars Que é o jogo de corrida Que você pode Você pode ver os conteúdos aqui Pelo meu canal do YouTube, tá? Rumble Stars Se você pesquisar por isso Já aparece, ó O Rumble Racing Tem playlist aqui Sobre ele Muita coisa A gente já até fez campeonato de Rumble Racing Aqui, deu premiação em dólar Foi muito maneiro O outro jogo, tá? É o Meta Boats Esse jogo é muito maneiro Vai ser um jogo incrível Web 3 Que você vai poder usar as NFTs ali Pra mudar as skins dos seus personagens E adicionar atributos neles Então, fica ligado no Meta Boats Pode ser um jogo interessantíssimo Pra você começar também Que ele já divulgou aqui, ó E vamos lançar mais dois jogos No final deste ano E no início do próximo ano Então, que jogo que vem no final do ano? Meta Boats Que jogo que vem? No ano que vem É o Space Frontier Infelizmente Eu não criei conteúdo do Space Frontier ainda, tá? Eu joguei o teste do Space Frontier Que teve lá na Steam Eu joguei ele Eu participei O game é maneiraço, tá? Então, vou mostrar aqui um teaserzinho Que eles colocaram rapidinho É um jogo de tiro, de craft e sobrevivência Num planeta ali Que você não conhece muito bem o planeta Então, você vai craftando suas coisas pra sobreviver O jogo é muito monstro, tá? O jogo é muito monstro Não sabemos nada de NFT ainda Mas a galera que tem o Adventure Pass Deixa ele em Staking Sempre tem um benefício De acordo com o level do Adventure Pass, tá? Então, deixa essas informações E volta nos meus vídeos anteriores Pra você ficar ligado Então, essa foi uma das coisas Que eles divulgaram, tá? O Space Frontier Que é o de sobrevivência ali no planeta E você tem que craftar E o Meta Boats Os jogos serão lançados No início do ano que vem Praticamente, né? Porque a gente já tá no final do ano Então o Meta Boats ali vai acabar Pegando início do ano que vem também Eles... Aí eu destaquei aqui também Eles vão lançar Quatro novos jogos no Telegram Este ano e no próximo ano que vem, tá? Então, ele ressalta aqui Palavras do Senhor Então, Web3 Eles vão trazer os usuários da Web2 Que não estão satisfeitos na Web2 Para Web3 E a entrada pelos jogos do Telegram É que vai facilitar É as palavras dele, tá? Então, teremos quatro jogos na The Labs Com o Telegram Aí ele começou a ressaltar ali O que era Web3 A galera que usa Web3 Para escamar Piriri, pororó E aí Pega a visão do que ele falou aqui E isso eu vou abrir o parênteses dele aqui E vou ler Na integral que ele falou Muito menos atrito no Telegram Em termos de login Em termos de conexão de carteira Em termos de pagamento Então, isso pode ser um catalisador Dos jogos Web3 E sim Se a empresa souber trabalhar No Telegram Ela consegue Gerar o público No joguinho do Telegram E levar ali Para o seu potencial Jogo maior Que seja No Mobile Ou no PC Só que ela tem que saber Esses bagulho De clique Cara No Telegram Não desenrola, velho Não desenrola Que negócio Mais Viruleibe, mano Fica ali A galera faz macro Para ficar clicando ali Não tem jeito Isso não vai funcionar A galera tem que dar Algo mais atrativo Como o próprio Giga Shedbet Que é um joguinho de beisebol Ali Interessante Você vem aqui Você vai ali Você vai dar a sua tacada De beisebol Você pode fazer Run Run Você pode fazer Suas paradas Se você for bom Aqui Nesse daqui Você tem um joguinho Por trás Legal Você tem sua energia Você tem sua energia Você vai dar a sua tacada De beisebol Todos estão na base Então é um joguinho maneiro Que você pode ali Dar uma rebatida Na bolinha Se eles começarem Construir alguns joguinhos divertidos Assim Vai ser legal Porque por exemplo O próprio Shiga Shedbet Aqui Ele começou com isso Daqui de clique E era só uma cliqueção Alucinada Era só você ficar assim Você tinha que ficar Cinco rodadas Dando aqui Clique Que nem um alucinado E eu trouxe vídeo Sobre isso daí Para vocês Se você for comparar Como era anteriormente É só você ficar Clicando aqui Isso não é maneiro Isso não é maneiro Ficar clicando Beleza Acabou o clique Antes você ficava clicando Muito mais tempo Aí você vem aqui E você vai Girar uma cartinha Cartinha aqui Cartinha aqui E aí você vai tentando Achar os buffs aqui Vamos lá Falta Eu só vou Só vou abrir tudo aqui mesmo Dois alt Beleza Estou com cinquenta Vamos tentar mais uma Alt Fui eliminado Show Então antes Era só isso Isso é chato Então se eles começarem A trazer algo mais divertido Para o Telegram Vai ser sensacional Então eles viram Que esse negócio De ficar clicando É chato E eles mudaram A proposta do Shiga Shadbet Já pega essa visão Então a gente pode começar A ver um movimento De Telegram Da The Labs Mais interessante Com jogos melhores Tá Então Continuando aqui O parênteses Da frase do senhor É por isso Que estamos preparando Muitos jogos Para o Telegram E o número dois É sobre a percepção Dos jogadores Aí vem aqui O que eu quero Dar uma ênfase O jogo Web 3 Não é só um jogo É Um Trabalho Então eles devem mudar Então precisamos De mais alguns jogos Com Como no exterior Você conhece Alguns jogos divertidos Temos muitas novidades Então a The Labs Vai produzir Muita coisa interessante É o que eu falo Para vocês galera Isso daqui É um trabalho Informação Na Web 3 É tudo Não adianta ali Você Entrar no joguinho Querer Não pertencer a nada Não pertencer a nada Você entra no jogo Farma ali E você some depois Porque você já tirou o seu Isso para você Não é um trabalho Você só está fazendo ali Um bico Isso é praticamente Um bico Tem Se você quer trabalhar Na Web 3 Você tem que Pertescer a ecossistemas E tem ecossistemas Para você pertencer Tem um monte de blockchain Para você pertencer Para você fazer Depois que você joga o game Você pegar aquela Aquele seu rendimento do game Você fazer uma DeFi Para aumentar o seu rendimento E continuar prospectando No seu trabalho Isso é importante Então é isso Que eu tento ensinar Aqui nos meus Nos meus conteúdos Tá Para vocês Por mais que eu faça conteúdo Para eu aprender E para vocês aprenderem Tem muito conhecimento ali Que vai Te dar essa mentalidade Por mais que eu não dê Recomendação financeira Em hipótese alguma Mas o direcionamento Da mentalidade É essa Você ter essa percepção De pertencer A algum ecossistema Por isso que você Nunca vai me ver Entrar num jogo E depois sair Eu entro no jogo Eu fico nele Até o final ali Por isso que eu estou Em 12 jogos Diariamente jogando 14 jogos Dependendo do dia Tem muito jogo Para jogar Então pega Esse aprendizado Para você Realmente Trabalhar E não fazer Bico na Web3 Demorou? Então Ele falou que Novembro e Dezembro Na The Labs O bicho Vai pegar E vai ter Muito jogo Interessante E claro Você vai ver Todas essas Novidades Aqui No canal Do Catiuquinha Porque a gente Não é Ambassador Só de palavra A gente faz Realmente O conteúdo Sobre todas As Blockchain Gamify Que a gente É parceiro Quer saber Do que Que a gente É parceiro Entra aqui No Media Kit Da nossa comunidade Se você quiser Fazer parte Você também pode O link Fica no comentário Fixado E você pode Entrar a qualquer Momento Aqui Ninguém fica Forçando você Entrando na comunidade Mas também Se quiser Pertencer A nossa comunidade A gente está lá Diariamente Dando cara Tapa Mesmo que só Seja uma Pessoa A gente está lá Para recepcionar Geral Então aqui A gente tem Muitos Nossos parceiros Tá Então entra lá Vê os nossos parceiros Vê aqui Ecossistemas Que a gente Pertence Quanto tempo A gente está Pertecendo Nesse ecossistema E como eu disse Para vocês A gente tem Novidades Aqui até o Final de 2026 Cara Tem muita Coisa Para acontecer É óbvio Que eu não Posso vir Aqui Despejar Tudo Nas suas Costas Que aí Você vai Esquecer Não vai Lembrar De mais Nada Depois E Quando tiver Perto Das coisas Acontecerem É só Você acompanhar Meu canal Ativa o sininho Tudo Espero que você Tenha gostado Desse conteúdo Com todas As informações Da The Lab Link no comentário Fixado Para você Participar Da Airdrop Que ainda Dá tempo Eu fico Por aqui Forte abraço Valeu Valeu Até o próximo Vídeo Soca o dedão No gostinha Fui